Acesse o nosso site www.desenvolvimento.org 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 Saúde é ser feliz A seguir, o papel do agente local de vigilância da saúde Nos anos 40 foram criadas no Brasil duas instituições A Sucam e a Fundação SESP, hoje Funasa Que tiveram desde essa época a incumbência de fazer o controle de grandes epidemias no país Seu trabalho estava diretamente relacionado à prevenção de doenças como dengue, a malária, a esquistossomose Na década de 70 surge a reforma sanitária brasileira Quando a população e os profissionais de saúde lutaram por mudanças na organização do sistema e nas práticas sanitárias A partir daí, o conceito de promoção da saúde passa a presidir todas as ações A ideia agora é se antecipar, reduzir ou eliminar os riscos de agravos e doenças Para garantir um ambiente saudável e mais qualidade de vida A promoção da saúde trabalhava basicamente com a questão da educação das pessoas Para melhorar o seu comportamento A inovação que tem é que o conceito de promoção se ampliou muitíssimo Desde que se compreendeu que os determinantes da saúde são muito maiores do que o comportamento das pessoas apenas Então, a questão de água, esgoto, lixo, meio ambiente saudável, alimentação adequada, uso ou não uso de drogas Direção perigosa do trânsito, todos esses componentes, eles passaram a compor o conceito de promoção Que sai da visão restrita de educar, melhorar o comportamento das pessoas para a saúde E passa a assumir os componentes ambientais e de desenvolvimento social e econômico como centrais no conceito de promoção Então, o antigo guarda de endemias, ele fazia sim ações de promoção da saúde Mas eram ações de promoção especificamente voltadas para a educação da saúde Ligadas, evidentemente, a ações de prevenção Prevenção primária e prevenção voltada para algumas ações específicas Como ações de saneamento, isso era muito importante e continua sendo importante Mas o agente de vigilância da saúde, o que é que ele vai fazer, o que é que vai modificar do seu olhar sobre as ações de promoção Ele vai buscar, dentro de um desses conceitos que estão embutidos na promoção Se articular com a comunidade, fazer com que a comunidade entenda que ela tem poder para construir saúde no seu território Que ela pode juntar esforços com todo mundo para resolver problemas, para suprir as necessidades E, evidentemente, se articular com as instituições de saúde, com as instituições de saneamento, com as instituições de educação Para que, de fato, ela consiga soluções adequadas aos seus problemas A vigilância da saúde era também, antigamente, usada exclusivamente como um termo técnico E ações técnicas dos profissionais de saúde Hoje a gente sabe que a vigilância da saúde, ela precisa de realizar o encontro entre esse conhecimento técnico e o conhecimento popular A população precisa ampliar sua consciência sobre os fatores ambientais todos E também sociais, culturais e econômicos que influenciam mal a sua saúde E os profissionais de saúde, ao propor uma determinada ação, isso pode implicar em mudanças na legislação Em meios de comunicação, utilização de meios de comunicação Como também a mobilização dos serviços de saúde, mas sempre associado com esse conhecimento popular Conhecimento popular associado com o conhecimento técnico é a base da promoção da saúde Os alunos do curso de agentes locais de vigilância da saúde recebem o material didático nos momentos presenciais do curso São 72 horas de estudos individuais e 32 horas de trabalho de campo Também estão previstas 64 horas de momentos presenciais Durante todo o curso, os alunos contarão com a ajuda e orientação de tutores Com quem poderão se comunicar por carta ou telefone Ao todo, você terá pela frente 168 horas de aprendizado A ideia é que ao final do processo, você possa encarar a saúde de uma maneira mais ampla E descubra a importância do seu papel como agente local de vigilância da saúde Você pode contribuir para que a vida de muitas pessoas seja mais feliz e saudável Pode apostar Depois da Constituição de 1988 e das leis que regulamentaram o SUS em 1990 Foi possível entender a saúde não só como ausência de doença, mas como cidadania e qualidade de vida Também está escrito na Constituição que saúde é direito de todos e dever do Estado Mas essa é uma luta muito antiga 1900 A República ainda não completara a maioridade O Rio de Janeiro era a sede do governo federal Sinônimo de gente e acontecimentos importantes A população, no entanto, convivia diariamente com a sujeira das ruas A falta de saneamento básico e obras por toda a cidade O Porto do Rio, que era uma das principais portas de entrada e saída de mercadorias Enfrentava a discriminação da imigração e do comércio internacional O Brasil precisava combater suas doenças para crescer comercialmente Em função disso, o Barão de Pedro Afonso convence o governo federal Da necessidade de um centro produtor e distribuidor de vacinas O lugar escolhido foi a Fazenda de Manguinhos Nasce o Instituto Soroterápico Federal Com vasta experiência em bacteriologia e imunologia Adquirida no Instituto Paster em Paris Voltava ao Brasil o jovem médico Oswaldo Cruz Em 1902, ele assume a direção do Instituto Soroterápico Federal Em seguida, Oswaldo Cruz é nomeado diretor de saúde pública E inicia a construção do prédio central de Manguinhos Oswaldo Cruz cria o serviço de profilaxia da febre amarela Um pequeno exército de 300 homens com fardacac equipados com veículos a motor Carros, carroças, aparelhos de borrifação e até barcos As equipes de mata-mosquitos tapavam todos os orifícios das casas Para que os permilongos não escapassem Depois borrifavam seu interior com pó da pérsia Ou uma solução de enxofre para matar os mosquitos Também vistoriavam quintais, virando vasos e tinas Tampando buracos e alagadiços onde a água pudesse se acumular Ao contrário dos médicos da época Que atribuíam a doença aos maus ares e a podridão do solo Oswaldo Cruz dizia que a picada do permilongo a Aedes aegypti Transmitia o vírus da febre amarela ao homem A solução era eliminar o permilongo Se no Brasil Oswaldo Cruz começava a ter seu valor reconhecido No mundo científico internacional Seu prestígio era incontestável Em 1907 recebeu a medalha de ouro do Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim Em 1909 Oswaldo Cruz deixa a Diretoria da Saúde Pública E passa a se dedicar exclusivamente ao Instituto de Manguinhos Rebatizado com seu nome No Instituto ele lança importantes expedições científicas Que possibilitaram conhecimento e a ocupação do interior do país Em 1908 Carlos Chagas, colaborador de Oswaldo Cruz Estava no interior de Minas Gerais Onde a malária devastava o acampamento da estrada de ferro central do Brasil O Instituto continuou organizando inúmeras expedições científicas pelo Brasil A exploração médica verifica as condições sanitárias da população Identifica endemias possibilitando a interferência dos governos Na reestruturação dos serviços para atender a população rural As viagens científicas de Carlos Chagas e outros pesquisadores por todo o Brasil Trouxeram a imagem de um país desconhecido Esquecido pelo poder público Com uma população castigada por todo tipo de carências e moléstias A imagem de um Brasil doente 1941 O presidente Getúlio Vargas comandava o país Era o Estado Novo, a ditadura 1941 foi o ano da Rádio Nacional Do sucesso dos programas de auditório, radionovelas e programas humorísticos Ano da criação da aeronáutica e da Companhia Siderúrgica Nacional As máquinas da crescente industrialização impulsionaram a economia do país Mas também trouxeram grandes mudanças sociais As cidades passaram a atrair a população rural Cresceram as favelas Faltava saneamento básico e a assistência social era insuficiente A saúde do Brasil estava em crise Foi nesse cenário político, social e econômico Que aconteceu a primeira Conferência Nacional de Saúde Um encontro para discutir e elaborar Formas de melhorar a qualidade do serviço de saúde para a população Uma lei previa a realização de uma conferência a cada dois anos Mesmo assim, a segunda conferência só foi realizada em 1950 No governo de Eurico Gaspar Dutra A terceira conferência, apenas 13 anos depois Em dezembro de 1963, João Goulart passou de chefe de Estado a presidente do país O Brasil tinha passado por muitas alterações políticas, sociais, econômicas e culturais Era preciso agir rápido Na quarta conferência, em 1967 No início do governo Costa e Silva Havia 15 mil médicos para 65 milhões de habitantes no interior Enquanto que nos grandes centros urbanos Eram 19 mil médicos para 15 milhões de habitantes A saúde pública era apenas um entre os muitos problemas dos anos comultuados que se seguiram Em 1975, 5ª conferência Nela foram discutidos os avanços da saúde realizados durante os 16 meses do governo Geisel Como a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social Das Coordenadorias de Saúde e do Conselho de Desenvolvimento Social Em 1977, ainda no governo Geisel, foi realizada a 6ª conferência A 7ª viria 3 anos depois, no governo Figueiredo 1986, governo de José Sarney Mais de 4 mil pessoas participam da 8ª conferência nacional de saúde Governo e sociedade discutem amplamente as novas diretrizes para a política de saúde Haviam sido realizadas pré-conferências em todos os estados O resultado desse esforço se consagrou na Constituição de 1988 Saúde como dever do Estado e direito do cidadão Criação do Sistema Único de Saúde O SUS Declaro promulgada 1992 O SUS atravessava a gravíssima restrição orçamentária O país esperava a conclusão da comissão parlamentar de inquérito Que apurava a corrupção no governo Collor No momento em que o Brasil vivia uma crise ética e política É realizada a 9ª conferência nacional de saúde Uma de suas deliberações mais importantes foi a extinção do INAMPS e da Fundação Nacional de Saúde E o repasse imediato de seus equipamentos, serviços e recursos humanos para os estados e municípios Assim é implantada a estrutura organizacional descentralizada do SUS A conferência aprovou a destinação de 10 a 15% dos orçamentos fiscais para a área da saúde O governo federal deveria aplicar pelo menos 30% da Seguridade Social no setor 1996 Governo de Fernando Henrique Cardoso A 10ª conferência nacional foi marcada pela necessidade de avaliação do sistema implantado e de seu aprimoramento As dificuldades na implantação do SUS, experiências bem-sucedidas e mudanças necessárias Saúde e qualidade de vida, enfim, se complementam Ano 2000, na 11ª conferência nacional de saúde Acesso, qualidade e humanização da saúde com controle social e cidadania estiveram em pauta O Brasil está mudando e nos enche de esperanças de um novo milênio Com homens, mulheres e crianças de todas as regiões do país Com igual acesso à cidadania, qualidade de vida e saúde Como você viu no vídeo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado em 1988 Ele é um sistema de serviço de saúde que garante atendimento gratuito a todo cidadão brasileiro O dinheiro para isso vem de contribuições sociais e dos impostos pagos pela população Fazem parte desse sistema os centros e postos de saúde Hospitais, incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros Além de fundações e institutos de pesquisa Como o Instituto Vital Brasil, a própria FUNASA, a Fiocruz, entre outros Mas o SUS não está pronto Ele é um sistema em permanente construção Com problemas a serem resolvidos e desafios a serem enfrentados Aí você se pergunta Qual o papel do agente local de vigilância em saúde nisso tudo? Num país tão grande e com realidades tão diferentes como o nosso Ele é peça fundamental Por vezes ele é um dos únicos contatos de moradores de regiões rurais afastadas Ou mesmo de comunidades urbanas muito pobres com o poder público No campo ou nas cidades, ele deve levantar as dificuldades e as necessidades mais urgentes de cada população Além disso, deve observar os aspectos positivos que ajudarão cada comunidade a superar os seus problemas Nas comunidades, o agente local de vigilância da saúde deve estar atento às principais endemias E aquelas que ocorrem com maior frequência Deve observar se existem serviços de saúde e o que fazem Se existem áreas verdes e de lazer Como são os locais de trabalho Como são as escolas e se atendem a todos que querem estudar A qualidade do transporte, a segurança e os serviços de água, luz, esgoto e coleta de lixo O agente local de vigilância da saúde deve articular as pessoas e outros setores dentro e fora da comunidade Deve mobilizar práticas educativas Esclarecer sobre a importância da prevenção Mostrar que uma comunidade organizada e participante é capaz de executar ações de controle e promoção da saúde Para isso é necessário que ele entenda as condições de vida de uma população E como ela faz uso do seu território, do espaço onde vive Mas, principalmente, ele é o elo entre a comunidade e os outros profissionais de saúde O agente local de vigilância da saúde é de fundamental importância para a comunidade Porque ele é o articulador entre a população e os serviços e os demais profissionais de saúde Ele é o mobilizador dos recursos sociais daquele território E ele é o comunicador das ações necessárias para a melhoria da qualidade de vida de uma dada população em um certo território Com o tempo, o agente local de vigilância da saúde pode ser uma referência, uma liderança na área em que vai trabalhar Ele precisa conhecer os problemas de cada rua Saber onde estão os vazadouros de lixo Se existem valas abertas Se na pracinha tem brinquedos Se as crianças da comunidade são vacinadas Ele é alguém como você Que sabe que pode fazer acontecer Através da organização política De ações preventivas E através da comunicação Que leva à comunidade Informações para que as pessoas conquistem mais qualidade de vida O fator mais importante no trabalho de agentes de saúde é a informação Poder estar conversando com as pessoas Conscientizando, sensibilizando Que a importância é de todos Todo mundo tem que participar Todo mundo tem que dar um pouquinho de si Conhecer a realidade de cada um e de cada localidade O curso de formação de agentes locais de vigilância da saúde Ou para formar Pretende capacitar quase 67 mil agentes da FUNASA E das secretarias municipais e estaduais de saúde Para isso, conta com cerca de mil professores tutores Em todo o território nacional Que farão assessoria e avaliação permanente dos alunos Cada tutor deverá ter, no máximo, 30 alunos sob sua supervisão O papel dos tutores é acompanhar o seu aprendizado Tirar dúvidas e orientar e incentivar os alunos no que for necessário Eles estarão nos momentos presenciais Onde todos juntos podem discutir, trocar experiências e conteúdos Pro For Mar Olha, gente, nesse curso nós teremos uns núcleos de apoio ao docente Aos quais vocês poderão recorrer, né? Num momento à distância Por telefone ou até pessoalmente A gente vai ter um tutor de plantão, 8 horas semanais Fora o momento presencial Eu acho que no meu caso, o papel fundamental Meu como tutor Será Conseguir transferir para os meus alunos Todo o entusiasmo que eu estou tendo Então não deixe esse contato com o telefone Provavelmente a gente vai ter uma linha 0800 E os... E até o momento presencial mesmo Vocês podem vir, quem tiver essa disponibilidade Vir no momento que eu estiver de plantão Quando eu estiver de plantão aqui, se você puder Pode vir que até fica mais fácil Essa troca de experiência Entre o tutor e os alunos É fundamental para o sucesso desse projeto Pois só a partir dessa troca Nós poderemos criar um entendimento maior Sobre todos os problemas de saúde em nossas regiões Essa relação tutor-agente é super importante Para que você aproveite o máximo do curso Por isso escreva ou telefone Sempre que tiver dúvidas Ou que queira trocar ideias Seu tutor vai te entender É importante salientar que nesse curso O tutor não é aquele que detém o conhecimento Ou seja, aquele que vai transmitir o saber para o aluno Na verdade, o tutor vai colocar mais dúvidas Do que respostas para que o aluno possa, sim, interpretar a sua realidade Hoje você conheceu o seu tutor O papel dele é ajudar você a alcançar o seu objetivo Ser um agente local de vigilância da saúde Agora que tal vocês conhecerem melhor? Fale sobre você Pergunte sobre o curso Combine como entrar em contato para tirar dúvidas E trocar informações É um bom começo E aí E aí E aí E aí E aí E aí É hora de botar a mão na massa, ou melhor, sair em campo. O trabalho de campo é muito importante e acontece ao final de cada módulo do curso. Para realizá-lo, o agente deve definir com o tutor o seu território de atuação. O trabalho de campo é um diagnóstico das condições de vida e das situações de saúde de um território. Se o território escolhido for um bairro urbano, por exemplo, devem ser localizadas todas as construções, como casas, praças, estabelecimentos comerciais. Devem ser observadas as condições de saneamento básico e de coleta de lixo. Devem ser verificados o número de moradores, o índice de desemprego, as doenças mais frequentes, os hábitos da comunidade, tudo que de alguma forma interfira na vida das pessoas. Os dados devem ser recolhidos em prefeituras, postos de saúde, associações comunitárias, cartórios, mas também com os moradores. Assim você chega a informações não encontradas nas pesquisas oficiais e nos órgãos públicos. A vigilância da saúde se utiliza do conceito de território como recurso estratégico para organizar suas práticas de trabalho. E conhecer o território significa o quê? Significa, primeiro, delimitar esse território, definir os limites desse território. Significa também reconhecer as diferenças que estão nesse território. Diferenças espaciais que vão denotar diferenças nas condições de vida. É importante conhecer também os objetos geográficos que contêm nesse território. Objetos como rios, relevos, canais, florestas. Objetos construídos pelo homem também, como estradas, avenidas, prédios, hospitais, escolas. E é importante definir e conhecer os usos que a população faz desses objetos. No trabalho de campo, é fundamental estar atento. Investigar como um detetive. Escutar como um padre. Manter a mente livre de um artista. Assim, é possível reconhecer problemas e necessidades. E buscar novas e possíveis estratégias e soluções. Mas, a gente não deve se sentir como um super-herói que pode resolver tudo sozinho. Ele deve lembrar sempre que é parte de uma equipe, onde diferentes profissionais de saúde atuam em conjunto. Vamos ver agora um vídeo onde um tutor mostra os principais pontos que devem ser observados na hora do trabalho de campo. Aqui nessa comunidade, logo de cara, a gente já pode perceber diversos problemas, né, gente? A gente está percebendo aí a questão da água acumulada, as residências, né? As moradias que são de má qualidade, a questão da sujeira, as crianças brincando nessa água. Isso são coisas que... E é legal a gente depois verificar a questão das coisas em volta, né? Em volta a gente tem aí o asfalto, tudo asfaltado. E o que, por incrível que pareça, piora ainda mais o problema aqui, né? Em torno da questão da água. A questão das residências também, essas residências, imagina o calor que deve ser dentro dessas construções, né? Nessa altura de telha, esse sol quente. As pessoas, a gente percebe que as casas têm muita gente, né? A família é grande, grande presente de pessoas durante muito tempo nessas residências. Então, há uma série de problemas. Quando tem uma chuva, a gente tem que colocar, ó, só colocar a geladeira em cima, fogão em cima, é besta em cima, é tudo em cima. Isso aqui é a laga tudo. Vocês não têm rede de esgoto ainda de água provial? Não tem, não tem. Não tem nada ainda, né? Todo mundo tem aí, rede de esgoto. Só aí que não tem. Tudo bom, colega? E aqui os problemas são o mesmo que o companheiro está citando ali, a questão da água. A gente tem água encanada aqui, esgoto. Não, aqui pra cá tem. É. Tem muitos moradores que têm. A parte tem esgoto, não. Mas não é saneamento. É sumidor que a maioria dos moradores têm. São os próprios moradores que fizeram. Fizeram sumidor. E a questão das crianças? As crianças, a gente tem percebido bastante crianças aí, elas estão matriculadas de escola normalmente, todas elas. A grande maioria. Eu não sei. O meu aqui de casa estuda, da minha mãe. Agora, as pessoas... Não tem isso. Eles têm tido algum problema de diarreia, alergia, essas coisas. Toda semana lembra isso aqui, ó. Com diarreia e vômito. Não foi, mãe? Não. O posto médico é que é mais próximo aqui. É o aberto aqui. É distante? É um pouco distante. É, o atendimento é precário? É. Isso é. A gente tem que pedir remédio, nunca tem remédio. É, mesmo. Pra gente conseguir, tem que madrugar mesmo, às vezes até dormir. É. A gente não consegue. Quantas crianças moram aqui na casa da senhora, total das pessoas? É, é eu e as duas meninas. Três pessoas. É. A senhora não é casada? Não, eu só sou. Eu sou. O seu marido trabalha, no caso? Aí fica em casa só a senhora e as duas crianças? Eu e as duas crianças. Vai lá, vai de pé. Já estão em idade escolar? Vai lá, vai de pé, com o nome a todos. É, não, não ficam, moram aqui mesmo. Brincam por aqui, costumam brincar por aqui mesmo. Brincam por aqui, quando brinca aqui, brinca ali no balão. Eu estive conversando com o senhor e ele falou que a maioria das pessoas aqui não tem banheiro, então fazem suas necessidades em sacos plásticos e jogam no quintal. Então, quer dizer, o que isso pode trazer para as pessoas? Quais os tipos de doenças? É uma série. Inclusive, o mulher acabou de comentar comigo ali, a Rosângela, né, Rosângela, das crianças que têm diarreia. A gente percebeu, por exemplo, um dos filhos dela mesmo cortou o pé brincando nessa água aí. Quer dizer, aí você corta o pé numa água que está misturada com fezes, com verme de fezes, né? Essas coisas loucas que você pode ter percebido que aqui é uma série de complicadores, né? E aí, além de soltar pipa aí, que é excelente, fica outro lazer, assim, por aí. Se tem aqui algum campinho de futebol, algum parque, uma pracinha. É, além da pracinha, é só mesmo soltar pipa e jogar uma bola lá na praça. Perto, cineminha, próximo, não. Não, não. É isso aí. Como você pode ver, o agente local de vigilância da saúde vai se deparar com muitos problemas e situações difíceis de resolver. Todas são consequências da desigualdade social, da violência, da falta de informação e do descaso do poder público. O agente deve fazer também o mapeamento artesanal do território. Sobre um mapa do território, delimitado com uma folha de papel, o agente deve apontar todos os aspectos naturais e ecológicos, mudanças ambientais, sociais, econômicas, sanitárias, mostrando assim de forma mais clara os problemas de cada área. É importante registrar, através de fotografias, as coisas boas e ruins, e principalmente as situações-problema, e anexá-las ao mapa para depois servir de exemplos e de fonte de análise. A técnica de mapeamento é um importante recurso para o reconhecimento do território. O mapa é um instrumento que serve para organizar as práticas de trabalho. Primeiro, porque ele reúne informações. Segundo, ele localiza essas informações. E terceiro, e mais fundamental, é que você, a partir do mapa, pode relacionar essas informações. O exemplo desse relacionamento de informações seria no caso de que você tem uma população vivendo numa área baixa, à margem de um rio, onde haja abate de animais. Esse abate de animais pode atrair roedores. E atraindo roedores, com a inundação dessa área baixa, pode ser uma área com potencial de risco para a leptospirose. No mapa, você, localizando essas informações e relacionando elas, ele pode ajudar a você identificar uma situação de risco. O trabalho de campo é uma troca. Através dele, o agente fará o diagnóstico dos problemas e potencialidades de cada população. Mais tarde, essas informações serão preciosas na elaboração de um plano de ação para a vigilância da saúde. É através do trabalho de campo que o agente de saúde ganha cumplicidade da população e passa informações para a construção de uma vida mais saudável. Todos os dados recolhidos devem ser encaminhados ao tutor, bem como as fotografias devem ser anexadas ao conjunto de exercícios. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Agora é com você, tutor! Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto